Se a noite aparecer e o frio sofrer e o amigo me deixar Não virei meu coração chorar a solidão Embora tudo esteja mal Como a de essas me encontrei Suas vestes eu toquei Trazi a luz pra mim Eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Pelos vales do horror Meu coração passou e eu pude suportar Não, não, existe mal aqui Que Deus não possa vir e a tudo derrotar Numa dessas me encontrei Suas vestes eu toquei Traziam luz pra mim Eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Foque em Jesus E toda sua vida vai mudar Eu sei Porque a minha Porque a minha mudou Porque a minha mudou A minha mudou A minha mudou A nossa mudou Numa dessas me encontrei, suas vestes eu toquei, trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus Numa dessas me encontrei, suas vestes eu toquei, trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Sim, me levantou Jesus, me levantou Jesus Me levantou Jesus, me levantou Jesus Sim, me levantou Jesus Sim, me levantou Jesus Sim, me levantou Jesus